Música Tá com mulher, pega ele, pega ele Brocador Lipe Tá com mulher, pega ele, tá com mulher Tá com mulher, pega ele 69 é partida, pede tempo Tá com mulher, pega ele Tá com mulher, pega ele Tá com mulher, pega ele, pega ele Tá com mulher, 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 pega ele Tá com mulher Música Transcrição e Legendas Pedro Negri